Fala galerinha do Youtube, bom dia a todos, com vocês Valdemir Júnior e mais um vídeo Pessoal, agora aqui continuando com a montagem da televisão do nosso amigo lá de Jatarepaguá Que deixou a televisão conosco para trocar o barramento de LED Vamos lá, percebe aqui pessoal, onde é que queimou? Aqui queimou tanto que até rachou Tá vendo? Os LEDs ficam aqui embaixo, queimou também bem esse lado aqui Esse lado queimou bem até que quebrou até um pedacinho aqui, quebrou até esse pedacinho Se eu colocar dessa forma aqui em ligar, vocês vão ver como que vai ficar a imagem Como é que vai ficar mais ou menos o resultado, né? Vamos ver aqui como é que vai ficar se a gente montar desse jeito aqui Tá? Nós vamos ligar para ver o resultado junto Aqui pessoal, se eu for montar desse jeito, ele vai ficar assim, ó Percebe que esse... ó, vamos lá, agora clareou bem, ó Ele vai ficar a imagem desse jeito aí, ó Aqui um pouco escuro, né? Ó, uma faixa um pouquinho Só que esse escuro aqui não é escuro de queimado, tá? Ó, ele fica mais clarinho Teoricamente ele teria que ficar todo desse jeito aqui, ó Ele teria que ficar todo desse jeito, mas ó, se eu deixar dessa forma Ele vai ficar mais escuro um pouco aqui E esse lado aqui também, ó, percebe? Agora eu vou fazer... Agora eu vou inverter Para vocês terem uma ideia De como é que vai ficar invertendo Geralmente eu faço muito isso Quando eu pego um... Um acrílico bem queimado Como desse aqui, tá? Eu já peguei até pior Eu já peguei até pior do que esse daqui A gente geralmente faz o que? A gente inverte E ver se vai ficar bom Porque, pessoal, até o momento Esse acrílico aqui não vende O problema dessa televisão Esse modelo é justamente esse Porque se fosse só para... Queimou o barramento de LED Mas tem como a gente trocar também um acrílico Pô, aí o serviço ia ficar perfeito Mas já tem TVs aí que eu pego E o serviço chega a ficar perfeito Porque o acrílico não queimou Quando o acrílico queima Ele não tem como fazer milagre, tá? Então ele mexe Vamos colocar assim para ter uma ideia Ah, mas eu acho que não vai dar não É porque o queima tem isso aqui Ele queima Não vai dar assim Vai dar Agora vamos ligar aqui Para a gente poder ver Como é que vai ficar a imagem A imagem não O reflexo, né? Esse reflexo aqui Justamente é o reflexo da imagem Tá vendo aqui, ó? Olha como é que ficou Tá aí, tá aí no zão Olha como é que vai ficar, ó Então dessa forma aqui Fica bem melhor Tá vendo? Só que esse rachadinho aqui, ó Vai vazar um pouco de luz aqui Mas é tranquilo, tá? Isso aqui não vai nem aparecer Praticamente lá na imagem Então, ó Eu vou deixar dessa forma E se eu for deixar da outra Então essa é a dica que eu passo Para vocês aí, tá? Quando que os LEDs Eles ficam aqui embaixo, ó Os LEDs ficam aqui embaixo São duas barras Então como ele queima Ele fica dessa forma aqui, ó Quando ele queima Aí o que a gente faz A gente inverte E olha como é que fica, ó Fica bem melhor Beleza? Então fica a dica aí para vocês Beleza, galera? Então se vocês estão gostando dos vídeos Clica, compartilha Se inscreva no canal E qualquer dúvida Deixa nos comentários Que a gente faz questão de responder Então um forte abraço A gente vai continuar a montagem E depois a gente mostra O resultado já com O barramento trocado Forte abraço E até o próximo vídeo Tchau Tchau